Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que não me amas, mas tu tentas me enganar Falas às tuas amigas que ando perdido, louco para te amar Pensas que para ti sou fácil, para me iludir por ti Quando viestei comigo para me provocar, ai eu digo-te assim Morde aqui a ver se eu deixo, tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo, eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo, tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo, eu bem sei que me queres enganar Eu bem sei que não me amas Mas tu tentas me iludir Quando vejo que o teu jeitinho pedi um carinho Não confio em ti Pensas que para ti sou fácil Para me iludir por ti Quando viestei comigo para me provocar Ai eu digo-te assim Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar